Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme E rapaziada, esse vídeo ele é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo comum aqui no canal Que a gente vai ver, né, fazer um react aleatórios, mas de um jeito peculiar, né Porque esses últimos dias tá acontecendo um meta que eu acho que todo mundo tá gostando, né Todo mundo tá amando, né, todo mundo tá falando é a melhor meta do Arzoni e eu tô amando jogar o jogo Obviamente contém ironia, que é simplesmente as duas, né rapaziada Já pedindo perdão logo de começo e minha voz estiver meio estranha, é que eu estou um pouco gripado Então infelizmente a minha voz tá um pouco assim, mas fazer o que é o que temos pra hoje, tá bom? A gente vai se eliminar aqui, então vamos se eliminar aqui, né rapaziada, pra gente começar a expectar e achar um... Que isso, que isso, que aleatório Chegar aqui e saboar, e saboar E é isso rapaziada, bom, vamos começar aqui a reagir os aleatórios pra gente ver as famosas duoses, né Que eu quero ver, né rapaziada, vamos expectar aqui algum ruchador Um ruchador nato, né, vamos assistir esse cara aqui, né O Lichlão, 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 né rapaziada E bom, as dozes nesses últimos dias, rapaziada, estão se tornando um meta absoluta aqui no Arzoni Eu tenho umas pequenas teorias do que que isso pode ser, sabe Mas, obviamente não tem nada confirmado, né Mas eu tenho umas teorias e eu vou falando com vocês sobre isso ao longo do vídeo, tá Mas antes disso, eu quero saber uma coisa de vocês, rapaziada Com a chegada desse meta das dozes e tal Você é qual tipo de jogador? Você é aquele jogador que chegou a esse meta horroroso E você parou de jogar Você simplesmente, não, eu só volto a jogar quando a doze for nerfada Ou você é aquele jogador que, aderiu, você está jogando com a doze Não, eu falo, mano, a meta está no jogo é pausar e é isso E não para de jogar Ou você é aquele jogador que não está nem aí, mano Você, doze tendo a meta, não estando meta Você não para de jogar o jogo de nenhum jeito Eu quero saber, comenta aí embaixo, eu quero saber que tipo de jogador é você, tá E se essa doze realmente afetou as tuas partidas ou não, tá E bom, a gente está vendo esses caras aqui jogando Eles ainda não compraram o loadout A gente está no começo da partida, né, então a galera está reunindo dinheiro Né, 17, 900 Já dá para eles comprar o loadout, se eu não me engano, né Acho que é 15 em squad, se eu não me engano Ou é 20, eu não lembro Mas o GN está bom O GN está bom E eles podem comprar o loadout daqui a pouco E é uma, mano, as doze estão realmente muito fortes, muito quebradas Principalmente a versão dupla dela, né A versão single, ela até que está utilizável de um jeito bom Não é aquela doze, tipo, quebrada, uau Está forte, tá Mas nada que a gente já não esteja acostumado, né Uma doze elimina com dois, três tiros Dependendo da distância Mas já agora a versão akimbo dela Está meio mé, tá Está meio mé O cara pegou a Parabellum dele Muito bom E tac, 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 tac Deu uma apinadinha, mas tudo bem Deixa eu ver o time dele O que o time dele está aprontando Eles compraram uma caixa Tacaram uma caixa, né Nossa, na verdade, quanta caixa de compra que eles estão tacando aí, mano Nossa, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui Caixa de compra aqui é o que mais tem, né Não sei se eles estão falando Eles estão dropando dinheiro aí para eles comprarem o Loads, eu acho, né Será que já deu dinheiro? É, foi 15k Comprei o Loads, rapaziada Agora é a hora da descoberta Será que esses caras vão estar com a doze? La doze de Fuesco dupla Vamos dar uma olhadinha Um não está Um não está Esse daqui não está assistindo ainda O outro não está também, rapaziada Eu acho que esse daqui é o squad off dozeiro Será que aqueles salmosos... Aqueles... O cara está atirando passarinho, mano É, esses caras que não estão jogando de doze, rapaziada Interessante Interessante É um squad off meta, né Esses caras estão jogando Opa Mano, olha o cara de sniper ali Tem mirando, mano É, foi de base Não clicou, não clicou Mano Oxi, mano O cara... Está nítido ali, mano Que tinha um ferrolho ali Mirando nele, mano Qual o sentido disso... Olha os caras todos pegando Como vai estar de uma caixinha Nossa, aqueles caras ali que subiam E não tem uma granada Para atacar nesse cara, mano Foi de base Foi de base Tá Só tem dois, né Não Ah, não sabe Não está mostrando o nome dos outros Olha o cara ali no cantinho da porta, mano Olha só que ordinário Nossa, se o cara estivesse de 12 Ele ia fazer a festa Nesse quartinho, hein Eu acho que esse... Eu acho que aquele ali Estava de 12, né, mano Mas... Acho que não era 12 normal Opa, nossa Boa Boa investidinha Essa smgzinha rápida Que ele está Aquele saco ali, mano Ih, ih, ih Quase, hein Quase que a 12 de fosgo prevalece Eita Quem que está com a 12 de fosgo ali, mano É esse cara aqui, mano Vamos dar manhada Ah, é o Raifter Não é a 12 de fosgo que a gente está acostumado Ele está com uma outra 12 de fosgo Eu acho que o squad dele foi eliminado Opa Nossa A galera Nossa, a galera Não está em peso ali Contra o cara ali, mano Esse cara não está com a 12 Esse também não está com a 12 Não está com a 12 Olha a galera Tem a galera que está jogando Esse cara está com a 12 Eu sabia que não ia demorar muito tempo Para a gente achar a 12, rapaziada E bom A 12, ela está um pouco Vocês conseguem ver que ela está um pouquinho fraca Mas ela recarrega muito rápido também, né, mano É muito forte, mano E, mano, uma das minhas teorias Dessa 12 está muito forte É a questão do Black Ops 6, né, rapaziada É... Ao mesmo tempo faz um pouco de sentido Ao mesmo tempo não Porque é muito fácil Eles simplesmente deixarem o Warzone meio chato Para a galera Tipo, aquele tipo de player viciado Que não consegue ficar sem jogar o Call of Duty E eles pensam assim Mano, o Warzone está enjogável, está chato Então Vamos comprar o BA6 Ele vai lançar daqui a 4 dias, né Então, simplesmente Eles deixam o Warzone meio chato Meio enjogável A galera vai para o Black Ops 6, né Compre o jogo E eles já ganharam a parte deles, né No caso, o dinheiro do jogo Mas Também ao mesmo tempo faz sentido Pensar nisso Por esse lado Mas também O Brasil não tem esse poder de compra Tão ácido assim, né Mas, sei lá Se eles ganharem uma pequena porcentagem Por causa disso É... Vai estar valendo, tá ligado E também A questão dos outros países, né A arma está meta para todos os países, né Não só para o Brasil Batalha de dozes Nossa Mano, é muito forte isso, mano É muito forte, velho Está maluco, mano Isso dá 12 aí, mano E da hora a skin dele, tá Deu usando a skin da lava Que eu já expliquei Num vídeo como ganhava Muito da hora, mano Nossa, muito da hora Esse skin mesmo, mano Ele está indo reviver O amigo dentro do gás Eu não vou deixar você morrer assim Vai dar tempo Ele tem seringa Ah, deu tempo, deu tempo Nós zoia O último herói da terra Esse cara tem que mudar o nome dele Para... Para Xandão, mano O último herói da terra, mano Mas se tiver alguém aí dentro O cara está... Mas você está de 12 aqui Que você está com medo Está com medo Caraca, velho O cara viu O cara quis descer para baixo, mano Como assim? Descer para cima é meio difícil Tá bem, né Caraca, não deu nem chance, mano Não dá nem chance, né, rapaziada Que isso, mano Não dá nem chance Tadinho Uh Quase, hein Vai lá, mano Dá um fin dive Pula lá, mano Não, não Não tem coragem Roda a plate Ô, mano Roda a plate Roda a plate, mano Mano Caraca, a galera Não pensa, não, mano O que que está rolando, velho Caraca Desdiferenciado Desdiferenciado Bisonho Alguém ainda fala bisonho, rapaziada Como é que tem baixo Se você fala bisonho ainda, mano Saudade de Rison 1 É a época de Verdansky A galera pegou uma pizza Uh Foi reviver na lojinha Vai lá, é o Ruxo Insano Ruxo Insano Pelo menos tem dois caras lá embaixo É pra varar a barraquinha Já tá marcado Nossa 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 Ele ainda quase foi de base, né, mano Mano Esse cara, ele não decide o que que ele faz, mano Se ele recarrega Se ele passa plate Se ele foge A última herói da terra Vai lá, salvamos os amigos de novo A galera Mano É que minha câmera tá na frente Mas a galera tá xingando ele tanto no chat, rapaziada Por causa da 12, mano Aquele famoso meta, né, rapaziada Nossa, os caras tão se xingando muito no chat Acho que é até bom vocês não terem havendo mesmo Mano, tá São Tá, tem bastante jogadores ainda, né, mano Tem bastante jogadores ainda A galera tá provavelmente em Control Center Ou lá embaixo Não, lá embaixo não Cara, realmente eu não sou de cara Tá, tá tudo enfiado lá dentro de Control Center Contrário, Centrário Ataque aéreo pra tirar os caras de lá Mano, esse cara, esse cara, ele tem muito medo de jogar, mano Ele tem muito medo de jogar Ele quer ser rushador, mas ele tem medo de jogar, mano Ele tem muito medo de jogar, mano Ah lá, o cara tá marcado, mano Mano Ô, mano, você está ouvindo Que tem um cara na direita atirando Na direita atirando no cara lá, mano E você simplesmente vai e ignora Tá bom, não entende nada Mas tudo bem Última herói da Terra Só vamos nos amigos, mano É o que importa Morreu Morreu Mano, jogou péssimo Péssimo Rapaziada, vocês não conferem, não? Mano, que isso, mano? Esse cara é muito ruim, mano Desculpa a sinceridade, mas Caraca Os caras, tipo, voltam à vida Dá pra ver o cara pela janela e ele está entrando É Olha lá, mano One v one situation Você vai pelo fogo que você está Como, mano? Plate, dá tempo Hum, já era GG Ah, realmente, aí não tem o que fazer Mas os amigos, eles deixaram ele numa posição que não dava, mano Caraca Mas, rapaziada, é isso Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo Aqui está aparecendo a playlist de Warzone Dicas com mais de 100 vídeos de Warzone Pra ser melhorar o seu canal pro play aqui no Call of Duty Rapaziada, eles ficam todos com Deus Um grande abraço, Guilherme Valeu, falou E fui Tchau Tchau